Aqui a travessia, a balsa de Barra do Rio para a Ginipabu, atravessando aqui. Praia de Barra do Rio, aqui vizinho a Ginipabu, atravessando somente o rio. Eta aqui essa maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Travessia aqui em Barra do Rio, na balsa aqui. Olha aqui como é o tráfego. Tráfego grande aqui de carros que está atravessando. A travessia é curta, mas se não for por aqui tem que ir pegar lá a BR próximo a Pitangui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti